Seis e meia da manhã a gente está aqui ao vivo com você no 6 horas notícias pela sua TV em tempo SBT Amazonas falando agora de meio ambiente os lixos descartados de forma inadequada tem prejudicado e muito meio ambiente a saúde das pessoas e olha esse descarte pode ser lucrativo e até positivo desde que seja feito corretamente. É o que você vê agora na reportagem. Manaus mais de 2 milhões de habitantes a sétima capital mais populosa do país localizada no coração da floresta amazônica mas a cidade vem enfrentando um problema que atinge não só a população mas principalmente o meio ambiente o descarte irregular do lixo. Por mês são produzidas cerca de 72 mil toneladas de lixos domésticos a maior parte é de matéria orgânica ou seja resto de alimentos abandonados a céu aberto eles viram chorume contaminam as águas e produzem gás metano que agrava o efeito estufa. Uma forma de evitar essa catástrofe é a destinação inteligente desses resíduos a coleta seletiva feita em casa mesmo torna possível o processo de reciclagem e não só os plásticos papéis e metais que podem ser reutilizados restos de frutas verduras podas de árvores e grama seca também através do processo de compostagem. O lixo orgânico muitas vezes é jogado nas ruas, nas matas, nos rios poluindo o meio ambiente. Além disso esse lixo a céu aberto pode desenvolver vermes, bactérias e fungos que transmitem doença aos seres humanos. O trabalho de compostagem além de evitar essa poluição e gerar renda ele também faz com que essa matéria orgânica volte a ser utilizada de maneira útil. O lixo é a reciclagem de resíduos orgânicos, esses vegetais ou animais e a transformação dele em produtos que possam ser utilizados para a agricultura, mas também tem o trabalho de evitar que lixo e resíduos sejam aterrados em várias toneladas. Por exemplo, o aterro municipal hoje ele consegue reciclar 1% do lixo orgânico e se esse trabalho fosse feito na sua extensão, em toda sua extensão, a gente conseguiria reciclar metade de todos os resíduos produzidos através do processo de compostagem. Nesta usina de reciclagem localizada na zona rural de Manaus, pai e filho dedicam horas ao processo de compostagem. Seu Wilson trabalha com isso desde os anos 70. Para ele é uma forma de preservar a floresta. A floresta amazônica é um exemplo disso. Ela recicla seus resíduos e é a maior produtora de biomassa do mundo. Instalada num solo pobre como é o nosso, ela produz mais de 5 vezes e meia do que a floresta instalada num solo rico. Então o conceito de fertilidade tem que ser mais amplo do que uma análise de solo. Então nós temos que aproveitar isso, principalmente esses resíduos vegetais, que a gente já faz uma campanha desde 73 aqui contra queimadas, né? Porque é importante a reciclagem de principalmente produtos vegetais. Influenciado pelo pai, Tiago também aprendeu todo o processo ainda pequeno. Se tornou biólogo e se dedica para que esses resíduos deixem de ocupar espaços nos aterros e também parem de emitir gases de efeito estufa. A partir daí eu já comecei a ter essa consciência ambiental, que é a consciência que eu acho que a população deve ter. E que isso vai mudar o estado que talvez seja o mais importante do mundo a se ter essa consciência ambiental. As pessoas podem evitar de estar pegando sacolas plásticas sem necessidade, estar produzindo resíduos, inclusive estar ajudando empresas que se preocupam com isso. Também sempre me preocupei em estar dando apoio à agricultura da região e nas feiras das regiões, porque isso faz com que a agricultura sustentável também seja estimulada dentro do estado. Aqui eles também criam minhocas, que fazem parte do processo. Elas se alimentam dos resíduos orgânicos colocados na composteira, melhorando as condições de fertilidade do solo. Além disso, a constante movimentação delas permite a entrada de oxigênio no sistema, criando melhores condições para o processo de compostagem. Todo o processo leva quatro meses. O resto de comida se transforma em material seco, sem cheiro ou riscos para a saúde. Um produto cobiçado no mercado de jardinagem, o adubo orgânico. E quem quiser aprender a produzir esse adubo em casa, é só acessar as redes sociais do Tiago. Ele dá aulas gratuitas pela internet. Que bacana esse trabalho, né? A gente vai já já continuar falando sobre meio ambiente, porque nesse momento aconteceu um homicídio lá no centro de Manaus, na área do Prozamia. Cheia Vina Nascimento está ao vivo no local e traz as informações para a gente. Cheia? É isso mesmo, Mariana. Estou aqui no Parque Inicial Igarapé de Manaus, onde um homem de 37 anos, identificado como David Batalha do Nascimento, foi morto pelo seu inquilino. Um jovem de 16 anos, identificado apenas como M&M. Segundo informações das pessoas que estavam aqui, o senhor David Batalha estava com a esposa na sala de casa quando o jovem desceu e disse para ele que veio acertar as contas e acabou desferindo as facadas na vítima que faleceu na hora. Os familiares ainda estão aqui no local e o Instituto Médico Legal chegou para fazer a remoção do corpo. Mais informações a gente traz no decorrer da programação. Obrigada, Cheia, pelas suas informações. Que triste, né? Agora sim, eu volto a falar de meio ambiente e recebendo aqui ao vivo no 6 Horas Notícias, Deise Campista. Ela é assessora do Núcleo de Educação Ambiental da SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente. Muito bom dia para você. Muito obrigada por estar conosco aqui hoje falando de um assunto tão importante que é o meio ambiente, não é? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Agora, a gente falava e mostrava na matéria a questão da consciência ambiental e conversávamos aqui, nós duas, a respeito disso, né? Tudo começa pela consciência, tudo vem de dentro de casa, de dentro para fora, não é mesmo? Exatamente isso. Eu lembro que quando eu estudei biologia, tinha um professor de conservação da natureza, né? E antigamente era muito coisa de biólogo, ecólogo, né? É coxato, hoje em dia é uma questão planetária, né? Nós temos que ser conscientes, né? Sobretudo na hora que a gente vai no supermercado, né? Em casa, a gente separando o nosso resíduo, né? Que é tão prático, né? É tão fácil. Se você começa, você cria um hábito, né? Que é separar entre o reciclável, que a prefeitura recolhe, né? E o orgânico, que você faz a compostagem em casa mesmo, né? É, a própria prefeitura de Manaus também orienta, né? Na rua onde a minha mãe mora ali, no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste, tem esse serviço, como em muitos bairros de Manaus. E aí a prefeitura orienta sempre, né? Como fazer essa separação do lixo aí, como realmente... Toda segunda-feira eles passam lá com um caminhãozinho e realmente faz muita diferença esse lixo separado, né? Com certeza. E a outra coisa é a questão das folhas, né? Que as folhas têm um papel super importante. Elas... A Amazônia funciona, tem essa floresta exuberante por causa das folhas. Mas quando a gente mora na nossa casa, no quintal, a gente resolve tirar tudo, né? Quando na realidade você tem que deixar... E queimar, o que é pior, né? As pessoas têm a questão cultural de que queimando vai... Não é. Com certeza não é melhor. As plantas precisam dessa camada de liteira, que a gente chama de serra-pelheira também, foliço também como é conhecido, que exatamente na estação chuvosa, ela decompõe... Na seca acumula, né? Na chuvosa ela decompõe muito rápido. Na seca, levando os nutrientes para o solo, para as plantas, né? Mas na estação seca elas têm um papel de manter a umidade do solo. Se não, você leva a erosão, se você tira, né? Das todas, é um problema para o solo. Falar um pouco sobre os trabalhos da SEMA aqui, né? Em Manaus, sobre a questão de manter aí preservado o meio ambiente, da própria orientação mesmo para a população. Pois é, a SEMA, ela tem um papel fundamental, que é levar conhecimento. Na minha parte de educação ambiental, é sensibilizar para que as pessoas se tornem cidadão mais consciente e possam tomar atitude, né? Então, em relação à questão da queimada, a gente tem um grupo, tem um comitê, né? De prevenção e combate às queimadas e qualidade do ar, na qual a gente, dentro da educação ambiental, a gente está levando essa campanha para os municípios, né? E para as escolas, com palestras, né? Atividades mostrando, né? O que a gente pode fazer como cidadão para que não ocorra as queimadas, né? O manejo do solo sem fogo, né? É um trabalho de educação, é um trabalho de orientação, né? É de sensibilização. A gente teve ontem aí a visita dos ministros, né? Aqui, exatamente falando sobre essa questão das queimadas. Então, se cada um fizer a sua parte, né? Se o governo, de fato, levar essa orientação às pessoas, a gente pode aí, com certeza, ter muitos bons resultados. Com certeza, porque a gente cobra muito do governo, tal, tal. Mas eu acho que cada cidadão tem o seu papel de contribuir, né? Tá certo. Muito obrigada aqui pela sua participação hoje no 6 Horas Notícias, falando de um tema que está aí em pauta, não no Brasil, né? Em todo, no mundo inteiro, né? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Olha, aqui em Manaus, o projeto Mesa Brasil comemora 16 anos, né? Eles ensinam a reaproveitar também, e ainda continuando a falar de reaproveitamento, os alimentos que sobram ou são descartados no dia a dia. A Bárbara Mitoso está ao vivo e vai mostrar pra gente como é que funciona. Como é o desperdício de alimento? Vamos, né? Combateu o desperdício de alimento? O sinal da Bárbara, a gente volta depois com a Bárbara. Daqui a pouquinho, então, você vai ver os preparativos para a sexta edição do Passo a Passo 2019, que reúne arte, cultura, gastronomia no Centro Histórico de Manaus. São 6h44, não sai daí que a gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto